Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Enfim, gente, eu tô dirigindo o Fuso Segura pra mim. Nós estamos agora a caminho, a gente acabou de passar num pet shop onde a gente comprou ração. E você até... Eu tô engraçada! Quero cachorro! A Dani, gente, tá muito bolada brigando com as amigas dela que estão pedindo um short emprestado e ela não quer emprestar. Mas elas tão me irritando! Não, o short nem é meu, mas elas tão me irritando! E eu tô com fome! Estamos indo agora pro abrigo de animais porque a gente vai ter um dia de babá de muitos animais. Já estamos levando comida e vem com a gente porque hoje vai ser um dia muito, mas muito, mas muito cute, legal e meigo, meigo, meigo. Oi, pessoal, estamos carregando rações. Que que é isso, gente? Tá malhando com a ração. Não é fácil, mas carrega a ração não. É uma nova experiência que a gente tá tendo aqui também pra vocês em 30 dias. E é isso. Então já deixa o seu like só pelo carregamento das rações. Gente, a Dani... A Dani disse que ela carregava e carregava 15 quilos todo dia antes de tomar café. Ai, meu Deus! Eles já descobriram que a gente tá aqui e eles vão correr por cima de mim. Eu tô muito ansioso, pessoal! Oi! Ei! Esse é um mordedaço, Gato. Meu Deus! Você é a coisa mais linda do mundo! Olha os gatinhos! Tem um baby gato. Ih, não gostou de eu vigiar o baby gato. É a coisa mais fofa do planeta. Meu Deus! Tô querendo arranhar a gente, né? Eu acho. Deixa eu segurar. Deixa eles lhes. Ih! Ai, que delícia! Ela fica vigiando pros gatos não fugirem. Falou que ela não tá muito bem com os cachorros lá e ela fica aqui vigiando. Mas eu paro de fazer carinho, ó. Levanta! Ela quer mais! Olha só, quer ver, ó. Vou sair. Gente, eles tão... Ah! Eu não vou aguentar. Eu acho que vou abraçar todos eles. Que que é isso? A Dani tá chegando perto dos parentes. Tá ficando igual. Olha eles já esperando a gente! Parece que eles vão devorar a gente, mas... Parece que vai devorar, mas acho que não vai. Tomara! Tem 70 cachorros, gente. A gente é da paz! A gente veio da paz! Eu não sei se eles são inordentes, se eles são amigos. Ah! Eu quero brincar com eles logo! Olha, gente! Olha aquele lá atrás! Que fofão! Oi! Oi, gente! Você tá no meio desses bravos aqui? Tá tudo certo? Como é que eles gostam dela? Esse eu já quero que ele venha com a gente! Gente, tem mais! Isso! Isso aqui é carinho! Isso aqui é carinho! Eu quero você! Tira a Sofia pra gente! Ela tá quase saindo! Essa é a Sofia! Vem, vem aqui! Sofia! Vem! Vem, Sofia! Eu te libertei, querida! Olha a felicidade da Sofia de estar andando por aqui! É o seguinte! A gente tá pegando uns mais mansinhos pra gente poder cuidar! A gente trouxe lacinho, trouxe um monte de coisa pra colocar neles! Que que você tá fazendo lá, doida? Você vai enfiar a cabeça? É! Você vai ficar enfiando a cabeça! Dá no outro canil e o cachorro vai te pegar! Gente! Fugiram! Fugiram! É o ataque dos cachorros! Sofia! Sofia tá também, né Sofia? Tô de olho! Gente! Olha a cuca! Linda! Que linda! Que que ela tem? Ela é... Paraplégica! 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 Ela já chegou aqui assim? Não! Ela tem sequela de uma doença que já foi tratada! Ela tem sequela de simão! Ô gente! Você sabe o nome de todos? Sei! Gente! Ela sabe o nome de todos! Sei também o latido! O latido? É! O que é isso? Gente! Agora cada um escolheu um cachorro! Para a gente poder divertir com eles! E também! A gente vai postar foto com eles no nosso Instagram! Para vocês verem eles! E eles terem chance de ser adotados! Essa água pode beber Jesus? Tô com medo de deixar Sofia beber essa água! Eu não sei! Pode beber Sofia! Pode beber! Mas enfim! A gente vai deixar o contato aqui agora na tela! Também tá na descrição! Para adoar! Para adotar! Também tá o contato aqui! Para ligar! Tem muitos cães para adotar! Entendeu? Adota ao invés de comprar! Olha que fofura gente! Isso aqui é uma casa! A gente vai dar banho neles! Sofia! Sofia fugiu de mim! Deixa eu botar vocês aqui! Você gosta de banho ou não gosta? Don't run away Sophie! 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 Sophie tomou banho! Sophie! Sophie! Sophie gostou do banho! O Ivo é quem controla o barraco todo! Aí quando ele lave todo mundo lave! José! Pericles! Terminou de tomar banho! Eu vou lá buscar o meu então! Dada diz que ela quer banho! A Sophie já está pronta! Meu Deus! Vai pegar a Sophie e cola a Sophie para acabar com ele! Olha gente! Isso que é uma mãe né? Tem muito pelo né? É igual sua mãe! Eita! Calma filha calma! Ela está bem! Eu sempre erro o nome da minha filha! Como chama ela? Belinha? Belinha! É belinha! Sophie é a minha! E a sua, Fu? Porque eu estava esperando a hora dela! Você tomou banho! Está de cara fechada! Não gostou do banho! Está nervosa! Está igual eu! Muito nervosa! Está nervosa igual a mãe! Sophie bagunceira! Ei Sophie! Toda feliz! Né? Te dei banho para você ficar ralando no cimento! Gente! Agora é a vez da Fu! Me lavem! Me lavem! Me lavem agora! Eu estou com fome ainda! Ah! Ela também está! A gente trouxe ração para ela! Terminamos da Bernadela! Cuca fez cocô na hora que a Fu pegou ela! Estou nervosa que ela estava! Agora ela já é amiga! Não fez cocô no banho! Meu Deus! Gente! Nossa amiga! Ai que coisa mais fofa! Meu Deus do céu! Meu Deus! Seguinte! A nossa amiga! Vem cá! Está emocionada né? Com vergonha! Deixa eu falar uma coisa! A nossa amiga trouxe muitas! Mas muitas bandanas e coisinhas para a gente colocar! Conta um pouco para a gente! Eu trabalho com acessórios! Para os cachorrinhos e gatinhos também! Olha isso! Pelo amor de Deus! Melancia! Tiarinha, gravatinha, bandana... Vou colocar o contato aqui embaixo! Para vocês também comprarem com ela! E a gente vai feitar eles agora! Olha que coisa mais fofa! Você está muito linda filha! Tipo melancia! Ai meu Deus! Jora de mim na minha filha! Ai eu também quero pôr com a minha filha! Gente! Que... Não consigo esconder! Olha que fofura! Eu estou achando que eu vou pôr uma gravata em mim! Você vai ficar de melancia! O que você acha? Você gostou de ficar vestida? Isso aqui é um para a cabeça e um para o pescoço! Não é? Não vai imitar a minha! Vocês estão imitando! Cala a boca! Que está de melancia! Cala a boca! Gente! Olha que coisa mais fofa! Ficou a da Fu! Deixa eu falar! Gente! Se você tem um lá e quer a Cuca para você cuidar dela, por favor! Leite! Eu não posso porque lá em casa já tem um monte! A Fu vai colocar no Instagram a Cuca e o contato dela! Eu vou colocar da Sofia e a Dani vai colocar da Belinha! Vai no nosso Instagram que vocês vão encontrar o contato de como adotar elas e outros cães também! Ah, meu Deus! Vai tentar pôr nela, tia! Eu estou preparado! Você está linda demais! Está linda! Está sem mal! Meu Deus do céu! Você está com a mais fofa do planeta Terra! Eu vou te sequestrar para mim! Você vai ter que ir lá para casa! Eu não vou conseguir abrir mão de você! Dani e sua filha estão iguais! A Dani tirou a dela! A bandana dela! Mas no Insta ela está com ela! Nós estamos igual, Pepe! Ô, gente! Olha essa que coisa mais fofa! Não tirou lá assim! A Sofia tirou, né Sofia? Não deu conta! Tirou lá assim! Mas tudo bem que você está perdoada, tá? Que você é a mais brincalhona, mais bagunceira! Pode se divertir! Gente, então foi isso! Está aqui embaixo o contato daqui! Está aqui embaixo o contato para ajudar! Para vir adotar também está o telefone! Também tem na descrição! Está aqui embaixo de novo! Adote ao invés de comprar! Tem muitos cães que precisam! Aqui também tem muitos cães que precisam de remédio e tudo mais! Então é bacana você ajudar! Se você não puder adotar! E é isso! Um beijo para vocês! Espero que tenham gostado do vídeo! Se inscreve no canal! Curte aqui embaixo! E até amanhã! Beijo! Tchau, tchau! Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!